Não, não foi calma. Não, não foi calma. Ele vai ver o meu nome de São Paulo aí, de São Paulo. Vem, vamos, vamos. Vem, vai, vamos. Vem, vem, vai, vai. Chega de magia, é. Chega de magia. Chega de magia. Chega de magia. Chega de magia. Chega de magia, é. Vem, fazê-la melhor. Vem, fazê-la melhor. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. Vamos lá, vim. Vem, me asculpa. Joga em, vem. Vai passar Esse meu mal-estar Esse nó nada canta Deixe estar O próprio tempo virá A grande maimota A banda vai dançar Vai passar Esse meu mal-estar Esse nó nada canta Deixe estar O próprio tempo virá A água de maimota A banda vai dançar Tudo que é bom Tudo que é demais É demais É tudo que eu tenho Minha mudança Entre mim é só que eu não lembrar Lá, 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 lá É o meu mal-estar Um dia se cansa Lá vai descer Relógio que atrasa Não adianta Correndo é dificuldade O próprio tempo virá O próprio tempo virá Com a máquina Qual a água de maimota A banda vai dançar Vai passar Música 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 Começa lá Não, não, começa aqui no sol aqui É muita gente aí Não, solta com sete Solta com sete Solta com sete Já tá Próximo Aqui é assim Foi ali em cima Rápido Primeiro não vai, segundo não vai Primeiro não foi, segundo não foi Não, não, não Três, quatro, pum Três, quatro Vamos lá Vamos lá Três, quatro, dez Três, quatro, dez Três, quatro A CIDADE NO BRASIL Música 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 O amor de Deus é o meu É coisa a gente tem Até que o céu não há de ser Mas não é Mas não é Hoje uma noite Música 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 Música